Música Boa noite galera, hoje temos um convidado muito especial, é estudante e praticante de um esporte incomum no Brasil, wakeboard. Boa noite, Matheus Bueno. Olá João, muito obrigado pelo convite, uma boa noite para você, estou ansioso para responder suas perguntas. Eu que agradeço Matheus. Legal. Achei curioso esse esporte, não é muito comum, como eu já disse, explica para a gente um pouco do funcionamento do esporte no geral. Tá, primeiramente para você praticar o wakeboard, você vai precisar ou de uma represa ou de um lago, ou seja, você vai precisar de muito espaço na água, aí existem dois meios para você praticar o wake, você pode fazer ele no barco, ou você pode fazer em outro lugar que chama cable. Vou começar explicando o barco. O barco, você vai precisar de um barco, um cabo e uma prancha de wake. Aí você faz o seguinte, você amarra a sua corda no seu barco e o barco, ele naturalmente, de acordo com o casco, ele produz duas marolas atrás dele. E é ali que você vai ficar meio que surfando em cima da prancha com o cabo te puxando. E quando o cabo te puxa, ele não te deixa afundar, ou seja, ele te dá velocidade para você conseguir praticar as manobras ali a hora que você quiser. E a prática do wakeboard no cable, que é totalmente diferente, ele é um lago fechado com cinco torres em cada ponta do lago, que trabalham com rodanas e uma corda de aço. Essa corda de aço, ela fica rodando em volta do lago e os cabos ficam presos nela. Ou seja, você consegue ficar rodando num lago até você cansar. Legal. É uma outra vertente do esporte que é muito legal de praticar. Você prefere qual? Hoje em dia eu prefiro no barco, porque para mim é mais liberdade, é muito mais um lifestyle de você ficar no barco com a galera. Sem falar as paisagens, né? Com certeza, com certeza. Legal. E uma coisa que eu notei, que fica bem visível, é que as pranchas possuem como se fosse uma bota fixas. Isso não incomoda, não limita um pouco ali no esporte? A prancha não é fixa, ela é parafusada. Então você consegue soltar ela e ela vai ficar uma prancha, só uma tábua reta. Mas enfim, quando você parafusa a prancha, ela está ali para te dar uma firmeza. Ela não está para te prender a nada. Sem ela ali, você não conseguiria subir com a prancha, ir alto. E ela dá mais até uma segurança, se você for ver. Legal. Sim. E como começou, cara, esse amor pelo esporte? Esporte, né? Bom, o meu amor pelo wakeboard começou quando eu tinha 16 anos. Eu estava no ensino médio ainda. E um amigo meu, muito mais novo que eu, me chamou para praticar o wakeboard. Eu não sabia o que era, mas me falaram que era no Rio. Eu já tinha um contato com o Rio. Então eu fiquei muito interessado. A hora que eu fui lá, eu me surpreendi, porque me deparei com uma galera que era muito legal comigo. Tinha muita natureza perto de mim. E eu estava fazendo um esporte radical, que para mim isso tudo completava. Eu amo muito a natureza, amo muito a adrenalina. Então, juntando com uma galera boa, não tem o que dar errado. Legal. Bom, depois do intervalo, a gente vai continuar mais esse papo com o Matheus sobre o wake. E ele vai dar uma pincelada aí no cenário nacional do wakeboard. Até já. Estamos de volta com essa edição que fala de um esporte um pouco incomum no Brasil, o wakeboard. Quem conversa com a gente é o estudante Matheus Bueno. Olá, João. Matheus, você falou que a galera foi bem receptiva no esporte. Isso foi importante para você gostar do esporte, as amizades, o público praticante? João, com certeza. Como eu posso dar um exemplo, quando você faz algo sozinho, nunca é tão legal quando você tem uma amizade por perto. Com certeza. Então, com a galera que estava lá, elas tinham muito o mesmo interesse. Ou seja, elas estavam afim de algo radical. Elas estavam afim de ficar na natureza. Elas estavam afim de conversar, sabe? Fazer festa. Então, assim, toda a galera tinha muito a mesma vontade de ficar junto, né? Porque a gente está na mesma. Na mesma vibe, assim. Com certeza, com certeza. Então, era muito legal. No cable, é onde tinha mais a vivência. Porque no barco você é limitado a 10 pessoas, no máximo, dentro do barco. No cable, já tem uma parte ali que você pode chamar a sua galera inteira. Fica 20, 30 pessoas ali conversando, enquanto os outros vão saindo para andar. E aí um comenta da manobra do outro. E fica andando, tal. E até dá um incentivo para você melhorar no esporte. Acertar algumas manobras diferentes. Então, assim, a galera realmente me ajudou muito a desenvolver o que hoje eu sei. Legal. Bem bacana mesmo. E é um esporte visivelmente bem radical, assim. Tem bastante salto e tudo mais. Mas a gente pensa que por ser na água, os tombos não machucam tanto. Teve algum tombo mais sério, assim? Como que é a questão da queda? Cara, eu já me machuquei bastante andando de wake. São níveis, né? Conforme você vai melhorando, ou seja, você vai se arriscando mais, mais perigoso vai ficando. Eu já caí de romper ligamento, já rompi o ligamento do tornozelo uma vez. Foi feio mesmo, não consegui tirar a bota, tive que ser socorrido no meio do rio. Mas, assim, depende muito do jeito que você cai no momento. Sim. Só que isso daí que a água não dói é mito. Realmente é mito. Por causa até da velocidade, eu acredito. Com certeza. O barco, ele vai rápido e você também sobe muito alto. Então é perigoso. Se você cair de cabeça, se você acertar algum tronco. Já aconteceu de amigo meu acertar tronco dentro do rio. Sai com a cabeça sangrando, a gente tem que correr para o hospital. Um amigo meu já aconteceu dele quebrar o fêmur, que é o maior osso do ser humano. Ele conseguiu quebrar, não sei como. E, assim, foi super corrido também. Então, assim, é um esporte que, apesar de ser na água, também é muito perigoso. E a maioria dos profissionais hoje, eles têm todos os ligamentos destruídos. Eles têm que usar equipamentos para fortalecer o joelho, para fortalecer o tornozelo. Enfim, é um mito só. Certo. Legal. Apesar dos tombos, eu acredito que você indica o esporte bastante. E eu queria que você desse uma dica para a molecada que está começando, que quer começar nesse esporte. Bom, para quem quer aprender um pouco mais sobre o wakeboard, quer praticar, eu aconselho começar pelo cable, que é algo muito mais fácil de você praticar no começo. E um pouco mais... Como é que fala? Acessível? É um pouco mais de lazer. Ou seja, não é algo que você realmente vai tomar como seu esporte. É como se você quisesse experimentar algo novo. Então, você vai lá no cable, você tem uma estrutura muito boa para você ficar sentado, curtir com seus amigos e dar o rolê de wake. Quando você vai para o barco, é algo muito mais voltado para você praticar só o esporte. Ou seja, se você tem um amigo que tem um barco, se você conhece alguém que tem um barco, vai ser muito mais legal você fazer o esporte no barco. Só que se você é muito iniciante no esporte, opta a ir pelo cable, que você vai curtir muito mais no começo. Legal. Muito obrigado, Matheus, pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, João. Para quem quer saber mais sobre o esporte, pode me procurar no Instagram ou no Facebook. Meu nome é Matheus Bueno. Lá você pode ficar à vontade para conversar comigo, que eu te explico muito mais sobre o que você quiser sobre o esporte. Valeu, João. Obrigado, eu. Até mais. Legal. A gente fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e confira sempre as nossas produções. Até mais. Tchau, tchau.